Se eu pudesse viajar no passado e voltar aos velhos tempos da Galileia, ao encontrar aquele humilde rapido, eu descreveria mais ou menos assim. Olhos calmos e tão meios, gestos simples e cheios de amor, no falar o traduzir da paz, esse é o Jesus salvador. A palavra tinha inspiração, sempre pronto para ensinar. Seu sorriso ninguém jamais viu, muitos viram ele chorar. A dois mil anos ele esteve aqui, nos ensinando a força do amor. Mas mesmo assim pregaram ele na cruz, sua lição ficou, eu aprendi. Sua voz jamais se alterou. Seu olhar jamais julgou ninguém, suas mãos só acariciou, abençoou e espalhou o bem. Esse era o meu dia abril, que há dois mil anos nasceu em Belém. Nos ensinou que em lugar do mal, devemos ter conosco sempre o bem. A dois mil anos nasceu em Belém. A dois mil anos ele esteve aqui, nos ensinando a força do amor. Nos ensinando a força do amor. Mas mesmo assim pregaram ele na cruz, sua lição ficou, eu aprendi. A dois mil anos nasceu em Belém. A dois mil anos ele esteve aqui, nos ensinando a força do amor. Mas mesmo assim pregaram ele na cruz, sua lição ficou, eu aprendi. Sua lição ficou, eu aprendi. Sua lição ficou, wir ser, eu aprendi Jesus.